Após uma tragédia inimaginável, o jovem Enzo encontra em Susanne não apenas uma guardiã, mas uma luz guiando-o através das sombras de seu luto. Juntos, eles cultivam um jardim de esperança, aprendizado e cura, enquanto enfrentam os desafios de construir uma nova vida. Mas será que as lições de amor e resiliência que aprenderam serão suficientes para iluminar o caminho? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Maura, estava desempregada desde o nascimento de seu filho Enzo, pois não tinha recursos para contratar uma babá e precisou abdicar do seu emprego para cuidar dele. Assim, ela e seu marido decidiram que ela ficaria em casa para cuidar do bebê, enquanto o marido trabalhava para sustentar a família com seu salário. Eles tinham o suficiente para viver modestamente, sendo uma família humilde que não podia se permitir luxos extravagantes. Mas pelo menos tinham um teto sobre suas cabeças e uma refeição quente na mesa todos os dias. Enzo tinha apenas 5 anos quando alguns eventos ocorreram, mas desde o seu nascimento, seus pais perceberam que ele era uma criança especial, com um nível de inteligência muito superior ao de outras crianças da sua idade. Uma das coisas que chamou a atenção de seus pais foi que Enzo começou a imitar tudo o que eles faziam. Se sua mãe estava cozinhando, ele tentava fazer o mesmo, segurando uma tigela de plástico como se fosse um utensílio de cozinha entre seus brinquedos. Se sua mãe estava escrevendo em um pedaço de papel, Enzo também tentava imitá-la. Com apenas 2 anos de idade, ele podia escrever seu nome sem ajuda e começava a ler algumas palavras. Ele era uma criança excepcional, e seus pais reconheciam isso. No entanto, os recursos limitados não permitiam que a família o colocasse em uma escola especial onde ele poderia interagir com outras crianças semelhantes a ele e se desenvolver melhor. Seus pais estavam muito tristes por não poderem lhe fornecer o que ele precisava. Foi então que seu pai aceitou outro trabalho que exigia mais horas longe de casa, mas que pagava melhor. Enzo não entendia por que via seu pai cada vez menos. Por que papai não está aqui? — Onde ele está, mamãe? Ele costumava perguntar. Ele costumava vir todas as noites para jantar conosco. — Agora, só o vejo alguns dias na semana, — dizia Enzo. A mãe explicava. — Seu pai está trabalhando, querido. Ele trabalha muito para nos dar tudo o que precisamos. Mas é algo temporário. A mãe mentia para tranquilizá-lo, e Enzo se acostumou com a ausência do pai, tornando-se cada vez mais dependente dela, seguindo-a para todos os lugares e imitando tudo o que ela fazia. O pai passava cada vez mais tempo fora, e houve uma semana em que não retornou. Ele trabalhava transportando grandes mercadorias por todo o país, o que às vezes resultava em congestionamentos ou atrasos na entrega. Sua esposa ligava para o celular dele, mas ele não a atendia. — Onde está o papai? — Ele virá em breve, — Enzo perguntou durante toda a semana. E quando chegou o fim de semana, o pai ainda não havia retornado. Sua mãe sempre dizia que ele voltaria em breve e que era apenas um atraso relacionado ao trabalho, mas ela mesma já não sabia o que pensar. Passaram mais dias, e como o pai do menino ainda não aparecia e não havia forma de contatá-lo, ela decidiu chamar a polícia para tentar encontrar respostas. A ligação foi muito longa, e a fizeram esperar várias vezes enquanto verificavam os dados que ela forneceu. Finalmente, obteve uma resposta, mas não era a que esperava. — Senhora Maura, lamentamos informar que seu esposo está atualmente hospitalizado. Ele sofreu um acidente enquanto dirigia, devido a um ataque cardíaco. Fomos informados no hospital, que agora ele está incomenduzido para ajudá-lo a se recuperar de seus ferimentos, mas está em um estado muito grave. — Lamentamos muito. — Foram essas as palavras que a mulher ouviu do outro lado da linha. No entanto, Maura parou de escutar assim que ouviu as palavras. Ataque cardíaco Ela sentiu vontade de chorar, seu peito doía, mas não podia se permitir sentir todo aquele sofrimento, pois precisava se manter forte e composta para que Enzo não notasse nada. Seu filho era muito jovem para entender o que estava acontecendo, e ela não podia dizer a ele que seu pai estava à beira da morte, pois isso só o faria sofrer, e essa era a última coisa que ela queria. Quando desligou o telefone, fez um plano mental rapidamente, assim saberia o que dizer a Enzo sem que ele se preocupasse. — Mamãe, você encontrou o papai? — Quando vamos buscá-lo? — Perguntou o menino, emocionado, pensando que sua mãe finalmente havia encontrado seu pai. — Enzo, querido, você terá que ficar sozinho por algumas horas, mamãe tem que sair, ela disse ao filho, enquanto segurava seu rosto com ambas as mãos. Na realidade, ela sabia que demoraria um pouco, pois ela pretendia ir até o hospital, mas não queria alarmar o menino nem lhe dizer algo sobre seu pai até que o escutasse pessoalmente. Não sabia quanto tempo levaria para voltar, nem o que encontraria. A mãe pensou em deixá-lo com uma vizinha de confiança, uma senhora mais velha com quem tinha um bom relacionamento, mas sabia muito bem que Enzo não aceitaria. Ele nunca aceitou ficar com estranhos, só queria estar com ela ou com seu pai. — Está bem, mamãe, esperarei por você aqui. — Serei bom. — Mas prometa que você voltará logo, disse o menino, hesitante. — Então, a mãe disse. — Se eu não voltar, prometa-me que deixará os vizinhos ajudá-lo. — Está bem, mamãe, eu prometo. Ele não entendia por que sua mãe lhe dizia isso, mas aceitou. A mãe o abraçou fortemente e lhe deu um beijo na testa antes de deixá-lo sozinho, e assim, ela dirigiu-se ao hospital onde seu marido estava internado. Para a alegria de Maura, seu marido havia dado entrada no hospital que ficava a meia hora de sua casa, então não demoraria muito para voltar, mas ela não sabia o que encontraria lá. Também não sabia o que aconteceria durante todo esse tempo. Felizmente, seu filho era um menino muito inteligente e sabia o que fazer no período em que ela estava fora. As primeiras horas passaram, e o menino ainda estava no mesmo lugar, não havia se movido nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Estava paralisado, esperando por sua mãe, olhando para a porta, caso ela e seu pai retornassem. No entanto, as horas continuavam passando, escurecendo, e eles não voltavam. Enzo não conseguia ficar acordado por mais tempo e adormeceu ali mesmo, no sofá. Na manhã seguinte, tudo seguia igual. O menino estava morrendo de fome e finalmente foi à cozinha tentar comer algo. Ele passava muito tempo observando sua mãe e a imitava, então sabia mais ou menos o que tinha que fazer para preparar um prato de comida. No primeiro dia, sobreviveu comendo cereal com leite e um pouco de pão que encontrou no armário, o que sua mãe sempre preparava para o café da manhã e o lanche. No entanto, esse lanche também se tornou almoço e jantar. Os dias continuavam passando, e o pequeno Enzo se angustiava cada vez mais com a ausência de sua mãe. Ao observar a situação, os vizinhos compadeceram-se do menino e quiseram ajudá-lo, alguns ofereceram refúgio em suas casas, enquanto outros até estavam dispostos a adotá-lo, se necessário. No entanto, o menino sempre se recusou, afirmando que sua mãe voltaria e ficaria triste se não o encontrasse em casa. Então, ele tinha que esperar até que ela retornasse. Os vizinhos decidiram ajudar o menino da melhor maneira possível, mas não podiam evitar a preocupação e os questionamentos sobre onde estavam os pais e por que deixaram seu filho de 5 anos sozinho em casa. A situação estava fora de controle, e os vizinhos consideraram alertar a polícia sobre o que estava acontecendo. No entanto, uma vizinha, amiga da família, pediu que, antes de ligar para a polícia, lhe permitissem tentar falar com o menino. Ela bateu na porta da casa de Enzo por alguns minutos e o implorou que a abrisse. O menino, lembrando que sua mãe lhe disse pouco antes de sair, finalmente abriu a porta. Ele estava exausto e morrendo de fome. A vizinha entrou na casa e se assustou ao ver o estado em que o pobre menino estava vivendo. Sentou-se ao lado de Enzo e tentou tranquilizá-lo, já que conhecia Enzo desde que nasceu, ela sabia perfeitamente que sua mãe nunca o deixaria sozinho sem nenhuma explicação. A vizinha era uma senhora de uns 70 anos, chamada Suzane, muito amável, era viúva e vivia no bairro há muitos anos. Enzo sempre falava com ela quando passava por sua varanda, ela era a única vizinha a quem ele permitiu entrar em sua casa depois de dias de espera. Suzane disse. Não se preocupe, querido, eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Agora você não está sozinho, tudo vai ficar bem. Ela ajudou Enzo a tomar banho e preparou o jantar para ele, depois contou uma história que o fez esquecer de pedir pela mãe e ele adormeceu. Quando se assegurou de que o menino não estava ouvindo, ligou para a polícia para emitir um aviso de desaparecimento dos pais do menino. A polícia disse que eles deveriam esperar. Preocupada, ela ligou também para alguns hospitais, mas ninguém parecia saber nada sobre a mãe ou o pai do menino. Suzane decidiu esperar até o dia seguinte para continuar sua busca e por estar cansada, adormeceu no sofá. Na manhã seguinte, Enzo estava novamente muito preocupado com seus pais e perguntou a Suzane se ela poderia levá-lo para ver sua mãe. Ainda não, querido, mas vamos muito em breve, ela disse, acariciando o cabelo do menino para tranquilizá-lo. A verdade era que nem ela mesma sabia o que estava acontecendo e nem se seria capaz de encontrar os pais dele. Dois dias depois da denúncia dela, eles foram encontrados, no entanto, após ouvir o que a polícia disse, ela ficou em choque. Senhora Suzane, localizarmos os pais do menino. No entanto, lamentamos informar que nenhum deles sobreviveu. Já que o menino não poderá retornar com eles, a situação será informada diretamente às autoridades responsáveis. Disse a polícia por telefone. Espere um momento. O que significa que nenhum deles sobreviveu? Ambos os pais estão mortos, Suzane estava devastada, e sem perceber, elevou o tom de voz, o que fez com que Enzo a escutasse. O pai esteve hospitalizado durante várias semanas após um acidente automobilístico devido a um ataque cardíaco. Morreu devido à gravidade de seus ferimentos, e a mãe foi encontrada à beira de uma estrada perto do hospital onde o pai estava internado. Aparentemente, ela estava fazendo o caminho de volta, após verificar a situação do marido, e quando soube de sua morte, talvez ficou tão abalada que perdeu o controle do carro. A atendente do hospital disse que ela estava muito perturbada, o que prova que ela não deveria ter dirigido naquela noite, o policial explicou calmamente a Suzane. A voz da idosa parecia triste, e ela estava preocupada com a situação do menino, que agora estava sozinha no mundo. Simplesmente não posso acreditar. É horrível, pobre menino. O que posso fazer? Suzane questionava-se. E ela mesma respondia suas próprias perguntas, em sua mente, enquanto limpava suas lágrimas e tentava falar sem que sua voz falhasse. Ainda no telefone o policial continuou. Por agora, conte a ele a verdade. Encontre para ele um lugar onde esteja seguro e bem cuidado. Ele vai precisar de muito amor. Claro, oficial, e ele terá. Nós cuidaremos dele. Depois de falar com a polícia, Suzane teve a difícil tarefa de contar a Enzo que seus pais haviam falecido. Ele ficou devastado com a notícia e passou muito tempo de luto pela morte de seus pais, mas ele não estava sozinho. Suzane estava ao seu lado incondicionalmente. Ela decidiu cuidar de Enzo e tornou-se sua tutora legal até que ele atingisse a maioridade. Ela não queria que ele terminasse em um orfanato, e depois, com uma família de estranhos. Assim, ela solicitou a tutela e foi concedida com sucesso. Suzane sabia que seria complicado, dada a sua idade e seu status de mulher solteira, mas ela era a única pessoa em quem Enzo confiava e não tinha mais ninguém a quem recorrer. Apesar dos desafios, Suzane e Enzo encontraram um no outro uma família inesperada. Cada dia trazia seus próprios desafios, mas também momentos de alegria e aprendizado. Suzane ensinou a Enzo não apenas lições acadêmicas, mas também lições de vida, como a importância da gentileza, da perseverança e do amor. Enzo, por sua vez, trouxe uma nova energia à vida de Suzane, preenchendo seus dias com risadas e um propósito renovado. Juntos, eles criaram um lar cheio de amor e compreensão mútua. Agora você é minha família, dona Suzane. Eu sei que meus pais a teriam escolhido como minha tutora se tivessem tido a oportunidade. Você é um anjo, disse Enzo após o primeiro ano vivendo juntos. Você é uma bênção, Enzo. Seus pais sabiam disso, e todos que te conhecem também. Você é extraordinário. E embora a vida não tenha sido fácil, você seguiu em frente e é capaz de continuar sentindo amor e gratidão. Você é um presente para mim, disse Suzane com sinceridade em seu coração. À medida que os anos passavam, a relação entre Enzo e Suzane fortalecia-se ainda mais, formando um vínculo inquebrável. Suzane, que havia temido inicialmente as dificuldades de cuidar de uma criança em sua idade avançada, descobriu em Enzo a força que nem sabia que possuía. Enzo, reconhecendo o sacrifício e o amor incondicional de Suzane, esforçava-se ao máximo nos estudos e em outras atividades, determinado a fazer com que sua nova família se orgulhasse dele. Enzo cresceu com a dor de perder seus pais de maneira trágica, mas teve a sorte de encontrar alguém como Suzane para ajudá-lo a superar e seguir em frente com sua vida. Ele nunca esqueceria seus pais e nunca entenderia por que eles tiveram que morrer daquela maneira e deixá-lo sozinho. No entanto, isso não o impediria de seguir sua jornada. Pois a vida com Suzane não era apenas sobre superar a tristeza. Era também sobre descobrir pequenas felicidades no dia a dia. Suzane fazia a questão de celebrar cada um dos sucessos de Enzo, seja um bom resultado em um teste ou uma nova habilidade adquirida. Eles estabeleceram tradições próprias, como passeios de domingo no parque noites de filme com pipoca, que Enzo viria a lembrar com carinho como alguns de seus momentos mais felizes. Essas experiências reforçaram a ideia de que, apesar das circunstâncias trágicas, a vida podia oferecer momentos de alegria e beleza. Suzane matriculou Enzo em uma escola particular, onde ele recebeu todo o apoio necessário para se tornar um grande médico cirurgião. Ela realmente foi um anjo em sua vida. À medida que Enzo crescia, sua curiosidade pelo mundo ao redor se expandia. Suzane o incentivava a buscar conhecimento em livros, na natureza e nas experiências diárias. Ela ensinou a ele que, apesar de terem sofrido uma perda imensa, o mundo ainda era um lugar repleto de oportunidades para aprender e crescer. Juntos, eles cultivaram um jardim, onde Enzo aprendeu sobre o ciclo da vida e a importância do cuidado e da paciência. Essas lições ao ar livre se tornaram metáforas para a vida, ensinando a Enzo que, assim como as plantas precisam de tempo para crescer, o mesmo acontece com as pessoas e suas feridas. Com o passar dos anos, Enzo tornou-se uma inspiração para muitos na comunidade. Sua história de resiliência, amor e sucesso, apesar das adversidades, era frequentemente compartilhada por Suzane, que se encheu de orgulho pelo jovem que ele havia se tornado. Professores, amigos e vizinhos viam em Enzo um lembrete vivo de que, com o apoio e amor da comunidade, é possível superar as mais dolorosas perdas. Suzane, sempre modesta, atribuía as vitórias ao próprio Enzo, mas todos sabiam que sem sua dedicação e amor, a história poderia ter sido muito diferente. Suzane também encorajava Enzo a expressar suas emoções através da arte da música, oferecendo-lhe uma válvula de escape para seus sentimentos mais complexos. Com o tempo, Enzo desenvolveu uma paixão pela pintura, usando suas obras como uma forma de conectar-se com os pais que pouco conheceu, bem como para entender a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Esta expressão criativa tornou-se um pilar em sua vida, ajudando-o a navegar pelas emoções da perda e da saudade, ao mesmo tempo em que celebrava a beleza das conexões humanas e do amor incondicional de Suzane. E assim, Enzo soube valorizar todos os amores que recebeu na vida, o amor em forma de esforço do seu pai, o cuidado e proteção de sua mãe e o recomeço de uma nova história com Suzane. Você conseguiria seguir sua jornada se essa história fosse com você? Você teria o coração bondoso de Suzane, a ponto de se doar para alguém assim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.